E sai mais uma lenda dos Cavaleiros das Trevas. O cara fala, pô, de novo, lenda dos Cavaleiros das Trevas. É, exatamente. Já saiu isso? É, então, né? Por que será que só sai Batman? Demolidor, mas o Chelly. Aquilo valia encadeiradinho, não valia? Valia, é, valia. Sai uma coleção lá fora compilando isso. Eu tô babando de vontade de compilar. É, então tem chance. Eu adoro a arte dele. Sim. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu vou tentar ao máximo, mas seria legal ter a participação dos leitores pedindo. Claro, gente. Milênio. Milênio. Então. Amada por muitos, odiada por mais ainda. Será que vale a pena? Pois é. Eu acho que nesse caso eu pediria... A gente vê a invasão saindo aí, né? É, mas não saiu com os taíns, né? É, exatamente. Apesar que o encadernado americano também não tinha. É. Eu peço, nesse caso, que os leitores se manifestem. Deixa a sua opinião sobre o material. Fala assim, é legal. Porque esse ano o pessoal reclamou muito. Não. Não. Tava difícil de... 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 Comunicar e tal. Facebook... O Facebook é o melhor canal. É a melhor mídia. Porque a gente tem uma equipe que monitora tudo. O pessoal fala, ah, mas eu dei a sugestão e ele foi respondido. Não é isso, gente. Aqui, pra sugestão, são tantas e de tantos títulos variados. Se você for parar pra responder tudo, você não responde as dúvidas de outras coisas que são mais pertinentes pra monitora. Claro, claro. Um pedido é um pedido, não é uma dúvida. É um pedido. É, exatamente. A dúvida é dúvida. Então, o pedido vai acontecer de talvez não ser respondido. E eles são avaliados. Mas são avaliados. Eu recebo regularmente, mensalmente, da equipe que trabalha lá, monitoramento de tudo. Eles pegam as menções a título, as sugestões, seja no Twitter, seja no Instagram, separam e falam, olha, teve 100 pedidos para a carnificina total. Isso é bom ou é ruim? Teve mesmo? Ou não? Temos pedidos, mas vamos ser desafiosos. Mas aí você tem que avaliar tudo, julgar. Aí depois você sabe, bom, beleza, parece que deu certo. E aí você vai lá e procura o arquivo digital desse negócio. Isso seria mais ou menos o caso de Starman, que muita gente gosta e quer, mas não tem tanto a pena. Claro, vai em cima. É? Porque eu já pensei o seguinte, eu já propus que se a gente voltar, tanto ele quanto Lúcifer, não vai ser mais capa dura. Sim. Eu acho que... Mas ele seria uma capa cartão? Melhor que uma cartão. Claro. Mas pra mim também é melhor. Sempre que eu sei que agora a ira dos que querem cadernado e capa dura vai me alvejar daqui a pouquinho. Ah, não, não, mas aqui o canal é capa cartão. Vamos ver capa cartão. Legião de super-heróis, Paul Levitts. Ela tá num plano que eu já fiz. É, tá naqueles sonhos antigos. Quando a gente tava programando a Liga da Justiça, eu mapeei a Liga da Justiça até o encontro com a Europa. Eu marquei tudo, eu marquei tudo. Eu já tenho os espelhos prontos. Eu já tenho a ediçãozinha montada no PDF embaixo que eu quero, do jeito que vai ser. Tá tudo prontinho. E eu fiz a mesma coisa pra Legião. É, não. É malzinho. Só que eu pego, assim que o Paul Levitts assume, é um pouquinho antes da arte do Giffen mudar. E ainda tenho o Patch Browder aqui desenhando. Eu já fiz esse mapa lindo. Tava na minha cabeça, transferi pro papel. Falei, pô, que de ser um maravilhoso. Eu compraria isso aqui. Só que aí, eu esbarrei nisso aí. Ele, em tese, já seria na minha programação no ano que vem. Claro. Tá lá. Tá guardado. Ou seja, tá no pauzinho. Eu já mandei essa programação pra frente. Ou seja, tem chance. Aí veio o banho de água fria. Espera o resultado da Liga. Nossa. Tudo tá dentro da Liga. Porque se a Liga... Tempo falar assim. Jack Kirby. Foi uma aposta quando a gente publicou o Super Powers. As pessoas falaram, pô, mas por que publicar aquilo que era fim de carreira? Legal, né? Legal. Esse foi o tchan. Tchananã. Aham. Porque era o Kirby em fim de carreira. Era uma história pra vender brinquedo. É. Mas ainda assim saiu boa. Saiu toda, né? É com as outras. E o roteiro ainda era bom apesar de ser aquilo que era pra produzir uma linha de brinquedas. O roteiro que era, o material tava muito bom. Vendeu bem. Aí eu falei, mas esse não é o teste de fogo do Kirby. O teste de fogo do Kirby é o material mais antigo dele. Retrigando. Tá. Vai lá. Com certeza. Funcionou. Tem que abrir as portas pra publicar Quarto Mundo. Claro, exato. Funcionou. A linha Kirby, ok. Tá indo. Vai lá. Tá aprovado. Pelo menos até agora. Só preciso ver agora os números do Quarto Mundo. É. Pra poder dar continuidade a ela. Se se comprovarem muito bons, já vai ter continuidade. E eu acho que a gente conclui em 5 volumes no ano que vem. Sim. Mas eu preciso ver os números agora. Saiu a 3. Então eu tive que estar recebendo agora o resultado final da 1. Então eu só sei quanto vendeu a 1. Claro. Não sei quanto vendeu a 2. Não sei quanto vendeu a 3. Esse primeiro trimestre pra mim vai ser muito tenso. Porque vai ter ela e a Liga. Vai ser decidido. Vai ser decidido ali. Compra a Liga. Compra a Liga. E a Liga Internacional é a mesma coisa. Sim. Isso influencia na Legião. Claro. Porque vão falar pra mim. Não. Só Batman Fiction. De novo. Ou Superman. Sociedade do Jones. Cai na categoria do... Sociedade do Jones. Starman. Starman. Lucifer. Flash do Age. Eu já ia falar que o próximo Flash do Age. Flash do Jones. Aquaman do Peter David. É muito difícil. Tá tudo na mesma categoria. Muito difícil. Não tem um... Um Norte. É. Não. Esse na verdade eu dependo mais de uma enxurrada de pedidos. Do que da minha própria vontade. E aí tem Tropa Alfa do Burn. No mesmo patamar. Porque aí a gente já testou ela em Maiores Clássicos. Claro. Mas toda a linha Maiores Clássicos acabou com esse lado. Nada vendeu pra virar destaque. Sim. Por isso que a gente apostou na coleção esclareca. Então... Aí eu não sei se as pessoas concordam comigo. Mas eu acho que Legião Tropa Alfa funcionaria na coleção histórica. Eu acho que sim. Eu acho que funciona. Acho. Com a capa cartão ali e tal. E se vocês concordam... Pula a nossa face. Por favor. Deixa a gente lá. Poxa. Pelo amor de Deus. Temos aqui... Batman Relegados. Que é a nova série. Ou é a série antiga. 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 Entrou na categoria da Lendas. Só que aí eu acho que... Por ser o Batman... Acaba sendo um pouco mais fácil pra ele. É. Por isso que eu preferia testar algo não Batman. Não sei. Não sei. Talvez... No Aquaman do Peter David. Mas aí o Aquaman do Peter David não entraria no Lendas. Sim. O Esquadrão Suicida entraria. Tem toda a cara. Já pra pegar o embalo. Ah cara. É muito difícil. Ah aqui ó. Porque eu pensei aqui ó. Sweet Tooth. Sweet Tooth parece que não vendeu muito bem na época né? Não foi bem. Dei ele, dei o Inescrito. É. O Inescrito saiu quase na mesma época ali né? Poxa. É tão triste. É triste pra caramba. Porque é incrível. E aí eu te pergunto. Existe chance de sair mais coisa do Al Amor? Esses caras mais... Eu acho que assim. Por exemplo. No Sweet Tooth. Se for pra voltar. Vai ser deluxe. Tá. É o que a gente tá fazendo agora com a X-Máquina. Vai fazer... O Lemire tá produzindo muita coisa também né? Sim. Então eu acho que pra voltar com o Sweet Tooth. Mais geralmente são os deluxe. Eu acho que em poucos números acaba. Né? Não vai ser muita coisa. E é o próximo passo pra essa coleção. E o... Coisa de Al Amor. É tão difícil assim. De pegar outros trabalhos dele. Tem alguns na Berlinda tipo Top Ten. Tem alguém com os direitos? Não tem? Tem? Não. Eu acho que... Com o Tom Strong A gente já publicou tudo Poderia voltar a ele Para a gente encerrar aqui Eu sei que a tua vida está corrida aqui Está corrida? Mas nem o Ryan Reynolds Teve tantas entrevistas quanto E pessoas na volta do Levy Cara, um grande amigo nosso E parceiro do canal É do Clube do Canal O Bones pergunta o seguinte O filme da Melé Maravilha Abre de Rapina Tem algum projeto de Aproveitar o hype? Para o ano que vem a gente vai ter bastante Material especial Talvez trazendo material Não tão clássico porque elas não são tão antigas Mas podemos chamar de clássico dentro do possível Mas vai ter Muito material sendo trazido Para o ano que vem Eu posso dizer que começa com a Harleen Que é uma minissérie especial Vai ser um novo formato Que a gente vai testar É um formato similar ao americano Não vai ser capa dura Vai ser capa cartão Tipo ixo mesmo assim? A gente quer ver se funciona Se dá certo Seria quinzenal? Mensal? Mensal Quinzenal pesa muito E vai ter alguns capas duras também Tem antologia programada das aves de rapina Deve ter da Maravilha Mas a gente não deve ficar só nisso Deve fazer alguns lançamentos especiais ao longo do ano também E assim eu vi que saiu o Soldado Desconhecido Algumas opções de Garfiennes É... Precisa de trazer mais alguma coisinha do Garfiennes aí? E o ritmo tá na lista Tá na lista? Porque saiu por 400 editores diferentes Eu tenho até em formato diferente E pra quando mais ou menos? Aí eu volto naquele lá É? Esse precisa de apoio Galera, compra Porque a gente fez uma pesquisa Fez um levantamento Que eu pedi Que eu queria sugerir Exato Achamos apenas Acho que 4 menções a ele Sim Na nossa página Puxa, 4 menções Pô, galera Manda mensagem Vem começar Tem ele com o Ertrigan Tem ele com... Nossa, tem tudo Ele vomita no pé do Batman É uma loucura É uma loucura isso É uma das HQs mais engraçadas do período E algumas coisas tipo Godas Tal Isso Esse eu já não sei com quem está os direitos Porque pode ser que eu esteja mais convertido por si Mas, assim, como era algo que eu gostava Quando a Brainstorm A metal pesada Saiu só São 8 edições Saiu 4 aqui Foi Eu comprei até o último lançado Sim Fiquei desesperado E eu tenho os 4 Onde está o gás? Exatamente Fiquei triste Chorei Já perguntei pelo E.R. É, exato Pelo E.R. tem chance? Algum dia você vai pegar isso? E... Cara, eu era muito fã do material da Brainstorm Da Metal Pesado Sim Adorado o trabalho do Eloir Adorado Coisa boa pra caramba Foi ele que me viciou em Preacher A culpa é dele A culpa é sua, Eloir É E... Eu amo o Preacher Eu amo, meu Top 3 da vida Ele tá certo A matança das primeiras edições Aquilo é um show Aquilo eu vi um filme na minha cabeça passando Era Clint Eastwood chegando E fazendo o arraso destruindo toda a polícia E aquele road move Foi realmente um road move aquilo ali, né? Que coisa maravilhosa É lindo demais Quando abriu publicou a minissérie Santos Assassins Aham Foi meio do nada, né? Preacher não era publicado Sim Mas Santos Assassins saiu como se fosse algo independente Claro Aí tem um cara, um gangster que vai cometendo um roubo Conversa com o velho Aí ele ouve a história do Santos Assassins Aham Falei, cara, que material fenomenal E os imperdoáveis tinham saído, né? Sim, sim Eu tava com o Clint Eastwood gravado na minha cabeça Fazendo aquela matança no bar no final do filme Onde ele atira no Jimmy Heckman no peito Sim, é demais E ele vai matando um a um na maior tranquilidade Exato Aí depois o jornalista pergunta pra ele Como você sabia quem ia atirar primeiro? Como você... Foi tão calmo Ele falou que eu sabia quem ia me dar trabalho era ele Era o Jimmy Heckman E quando eu derrubasse ele Todos os outros iam ficar desesperados E eu podia matar tranquilamente cada um Pá, pá, pá Abater que nem mosca Falei, cara Aquilo é o Santos Assassins É, é o Santos Assassins Pôr Eu fiquei vidrado Aí as capas emitiam isso A comunicação de marketing da Abril Fala, ah, você curtiu os imperdoáveis No fim, não era nada disso Ele vai lá, vai pro inferno Mata o diabo Volta Mata a gangue Tem vampiro Tem... Podreira Explodiu minha cabeça Aí veio Preacher Ele bate de frente com a igreja Aí veio Preacher E eu falei Ah, é daqui que veio aquilo Pô, amei Jess Custer Amei Cass Cass Pô Podreira total É... Amei todos os personagens Hard Star Ah Quem não adora De sair Yellowmore Sempre tá meio que na lista Ou... É difícil O quê? Coisas tipo Two More Stories Essas coisas assim Então, precisa desse apoio também Também? Porque é um trâmite mais complicado É... Porque o velhinho também é meio complicado de negociar A Top 10 já teve uma história de publicação no Brasil É, exato E... E... Meio que usa o resultado deles pra... Pra comparar Nossa, eu paro não Mas... Two More Stories também saiu uma parte Eu acho que a gente poderia fazer diferente Claro De novo É... Já faz muito tempo Claro É... 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 Tá aposentado Exatamente Juntei com esse quadrinho dele É... Pô... Pô... É um clássico Boa, né? Eu adoro... Eu adoro... Toda a linha da ABC Eu acho... Sensacional Ele inovou contando coisas Trazendo clássico com inovação Do Strong Literatura Pulp na veia Homenagem a várias coisas Ele consegue ser maravilhoso É incrível, é incrível Eu adoro isso Como é que é que eu te colo Galera... Mais uma vez Levi... Muito obrigado Muito bem, Cris Deixa aí mais perguntas Porque... Eu vou rever esse rapaz logo em seguida E a gente sempre tem altos papos Sim E eu sempre misturo no meio com as coisas que eu quero também Né? Então... Eu sei... Ele é prodigioso nisso É... Ele é reptiliano Levi, muito obrigado, viu? Obrigado a Panini Pô... Que cedeu espaço E... O teu tempo O tempo de todo mundo A Bruna Todo o pessoal E galera, já sabem Manda mensagem Pedindo coisa Depois não vai reclamar O nosso Face é pra isso É pra sugestão Críticas, pedidos E faça os pedidos É... Mas não fica repetindo o seu nome toda hora que isso não vale É... Não adianta você pedir mil vezes É... Só você não adianta Manda um amiguinho Fecha pra amiguinho Mais amiguinho Pra tua mãe Eu quero o ritmo Reúne um grupo de amigos que gosta Feito galera Valeu Levi Um abração meus queridos Valeu